Cadê os canarinhos? Bota os canarinhos na tela aí, porque eles gostam de uma mídia. Os canários da terra apareceram aí para as câmeras que monitoram a rodovia Fernão Dias entre Guarulhos e Contagem em Minas Gerais, ou se você preferir, de São Paulo a BH. E aí eles apareceram em trechos diferentes da rodovia, flagrantes feitos no ano passado e nesse ano pelas câmeras da rodovia Fernão Dias. Imagens divulgadas hoje pela concessionária Arteres. Que belezinhos canários da terra aparecendo, se exibindo. É muita fofurice, a natureza é bela, não é verdade? É isso aí. Eles estão no habitat dele, está cheio de mata ali, para eles voarem para lá, tá bom, Iretandrath? Sim. Não é ninguém que está se aproximando do animal, tá bom? Tá jóia. Ok.